Fala rapaziada, fala galera, quem sou ela aqui, sou a canadense preferida de novo, um outro react pra vocês, gente, Costa Gold, The Cypher Defect 2, né, um título que eu consigo falar sem problema, não esquece de se inscrever no canal, senão vou te bater, não, tô brincando, e me segue no Instagram, vamos lá. Costa Gold, 2020, The Cypher Defect 2, e ele estava dizendo uma frase muito bonita, igual, as pessoas boas devem amar seus inimigos. Ah, e eu vou tomar um chá na rua e ver se acalma, como o ditado diz, hoje eu tô pra depenar uma alma, rap de terreiro, só olhar de trauma, é desgraça do caminho na mão, olhando o meio da palma, mas sim, a mídia aplaude, gosta gold, é hardcore, pau no c***, a mídia fraude, quando vocês vão deixar de ser puto e covarde, não vale o rap em delas da parcela do meu Audi. Bond do avassalador de prima, bonde dos embate, a dor da firma, é o bonde, furacão, capina, mata a vacina, cês é muito bom no estilo, mas muito ruim de rima, a bunda dela é uma delícia, comi a bunda dela, dei os traga e gritei foda-se a polícia, eu vou morrer falando, que eu não sou esquerda nem direita, eu sou o povo, não grita, oh, shhh, nós é os paga-pica, mata-zana-zica, sabe até no espaço onde não dá, desgalaxia, diz aí como pronuncia, DMC, LTDA, louco, 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 assim que o bonde fica, e elas louca querem sentar na pica, e pra falar a verdade, sem maldade, as que mais se interessa é patricinha, de família rica, nós é rap sujo, antes dessa cena escrita, dobra a bosta da tua bosta, eu sou zika, então respeita a minha história, e quando eu vibra dela, lembra? E a vontade que dá de socar todo mundo igual King Kong, seria lindo, cê não me conhece, eu me vingo, de crucifixo, tipo de parque, eu grito, todo esse é o lifestyle, se você não sabe, se quer botar a cara no rap, cê tem que ter, e eu tive coragem pra filha da puta, com duas caras igual Peter Parker, sou cão em casa de Mike, os covardes que me matem, te mostro a semelhança do que um serial killer faz, se fazem da cultura puta igual a Vanilla Ice, sentindo o tempo inteiro a falta que a família faz, antes eu tinha paz, e agora a vida não traz, eu tenho perigo, correndo risco, tipo John Lennon, vendo, alguém furar meu moletom da Venom, torcendo, pra que eu não acabe num final triste, senti que o fim tava perto antes dos vinte, me ideia tá foda de captar, mas nem se você me decapta, o mundo gira e vai dar a volta, e se eu te ver, sem caguejar, que que cê é desfi, eu vi que cê é uma bitch, insisto, gente, que isso, eita, chocada, eu amo o Flodelli, ele é diferenciado, gostei já, se que eu divido com os ladrão no corre, fifty, fifty, tô fixe, 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 no pico do beep, na maldade do tif, kif, tchu, 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 MCs que são vice, vim que se ouvir e se, antes que seu medo, eu só não clico, triplico se, MCs de internet, calmo, like não é happy, nem vem, não sou mulher que se vim, vai tomar uns jab antes, que não te peguem, que fique claro na trégua e acendis, não vai ter dessa se quiser envolver mulher, e eu não tive que chapa de boca, pra poder fazer fica loco, já faz uma cota que eu sigo tranquilo, eu não caio na fita de novo, oh, 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 no rap eu não sou dono, vim pra soma, difícil admitir, mas tem que me aceitar. Como assim? Não, Kati. Para, Kati, para, para, para. Ele sabe isso? Ei. Bravo demais. Bravo demais. Jäger, onde estou? Né? Tem cuidado quanto custou, né? Escutou o ego e acostumou, né? Que o pai tá na bala, quanto vai do flow, nem fala, até que eu te repassei embalagem, puxa o trago, o rastafário, o tráfico passa a base, nega chapa em cima na raça, todo baile, vai pra festa, ele gosta, me vai, papai é low profile, se aposta contra mim, costum round, foi embora bem tarde, não dependo de ninguém tio, e o que eu sei cê não sabe, eu tô de passagem, o que nego aprende é mais corrente aqui, e grita por liberdade, nem pensar. Eu fui tomar uça na rua e na calmei, perder ela não é difícil de esquecer o que tu sabe que eu sei, rap de terceiro, ou só se meu pai malava tudo, essas mentiras que me atraem, mas vocês nunca me comparam com vocês, quem não precisa usar coroa, mas coroa precisa de um rei. Faço a rima na capela, pela goela, sinto o cheiro dela, faça rima ainda enquanto acendo a tela. Tentam mudar o mundo, mas o mundo aqui não quer mudar, além do pensamento linear cê pode pã, seis anos depois cês não aderiu, o saco malhado do espinade é o mais famoso do Brasil. Não adianta tu falar que tu não ouviu, rima que machuca, cu de frango mais do que bezetacil. Pão de cada dia, bom de quem reparte o pão, a diferença de quem tem e quem forma uma opinião. Ha, ha, uh, la, la, ih, só tirando onda, precisei falar de lim com soda, banca verdadeira com as rima que paga e lota, olha só flor que se cheira, nunca foi flor que se compra. Puta que parião, o espinade tá endiabrado, o quê? Tá ligado, aliado, que eu tô com o tchaco do lado, quer ouvir mais? Punchline assina TV Senado, eu tô pelo Pedro Qualy, SPVIC e no Dashilic. São dez anos de levada SIC, presença pesada envolvido, liga pro espinade do coração tarantino. Uau! Que clipe! Gente, que clipe! Primeiramente, uau, parabéns com a produção, a produção do videoclipe, gente. Eu amei o videoclipe, amei, adorei. Vou falar a verdade. Comprei dela, gente, eu ainda não tô acostumada com a voz dele. Não tô falando negativo, né? Mas, só que, não sei. Aí depois com o Nog, uuuh, eu gosto muito dele, né? Eu gosto do estilo e o flow dele. Gosto dele. Kant também, top, brabo demais. Os outros também, gente. Pode admitir que eu não entendi tudo na letra. Toda nova música, gente, eu fico impressionada, tipo... Eita! De novo! De novo lançou a braba, gente! Eu acho que é uma gíria, né? Então, foi braba essa música, gostei do videoclipe. E o videoclipe, o visual, gostei. Salve, Matheus Rigola. Top, muito top. Nem sei o que dizer mais. Nem sei o que dizer mais. Tem outra coisa pra dizer? Não? Satisfação. Só isso. Então, gente, tchau! Tamo junto! Atei mais! Tchau! E aí E aí